Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte, apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, reconhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes faça chuva ou faça sol. Que beleza! Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do tricolor paulista, também conhecido como o tricolor do Morumbi. Ah, e a partida já começou, hein? O Cuiabá se tropeçar hoje, meu Deus, aí sim a coisa vai ficar feia. O Cuiabá tem a melhor defesa da liga. O São Paulo está indo muito bem em casa. Não sabe o que é perder há cinco jogos. Luiz Gustavo. Rodrigo. Tribulou. Boa jogada. Luiz Gustavo. André Silva. Boa defesa. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Ferreira. Mandou para a zona de perigo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Preferiu recuar em vez de avançar. Meteu o pico nela, o goleiro. O São Paulo ficou muito feliz com a genialidade do seu treinador no jogo passado. Milton, eu não gosto de falar que o time é uma máquina, né? Que você monta as peças e tal. Mas tem um cara que sabe fazer isso, sabe trabalhar com o aparelho chefe no banco de reservas. É esse. A bola é para ele. Rodrigo. A metida de bola para frente. É falta. Não tem o que discutir. Essa é aquela tal da falta mática. Falta do jogo. Você precisa fazer para evitar que tome. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Rodrigo. Olha, o time se safou dessa. Mas se tirar comigo, falta a fula. Desnecessária, perto do gol. Vai acabar. Valeu, Pedro. André. Vem o passe. E ele chega bem para acabar com o ataque. Meteu a bola para frente. Abriu pela esquerda. E a bola chegou nele. André. Fez a ligação com o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Luiz Gustavo. protegeu bem a bola. Jogou a bola lá para frente. Franco. Luiz Gustavo. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Opa! Opa! Que beleza! Luiz Gustavo. A posição é boa. Olha a chance! Ele chegou por ali para limpar o lance. Opa! Ahora cruza. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Recebeu em boa posição Recuperaram a bola e partiram para o ataque Opa, é falta dele O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente Chocou Para fora Aplausos Muitos cruzadores Muitas vezes é um jogo bem feio Mas funciona Você tem um pirulão lá na frente, a zaga bobeia, o cara mete a cabeça, mete a canela e faz o gol Não é bonito, muitas vezes é chato, é bastante imprevisível, mas às vezes dá certo Pode ser agora Decidiu jogar pela ponta O Luiz Gustavo É agora Fez o simples e afastou o perigo Alonso Tentou o drible, tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada Ele consegue afastar a bola na hora certa Rodrigo Rodrigo criou a jogada daquele gol de placa, que deu a vantagem ao time no jogo anterior Chutão Chutão para frente Partiram da defesa para o ataque Alívio geral ali na defesa, o gol não saiu por muito pouco Se ele não aparece, era gol certo, perfeito de zaga Franco Ele mandou a bola para frente Olha, bate, André Silva Defendeu Esse era aquele gol que tudo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Jogou na frente, para ver o que dá Rodrigo Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Alain Ele mandou a bola para frente Vai tentar chegar na linha de fundo Cortou com a pontinha da chuteira Acabou a primeira parte do jogo Ninguém conseguiu marcar até aqui Já arrumou a bola para a segunda etapa Nada de gols no primeiro tempo Quem será que vai inaugurar o placar? E o time consegue conter o avanço do adversário O Cuiabá está com uma campanha razoável na defesa nos últimos jogos O time conseguiu o contra-ataque Bola enfiada entre a marcação Chegou na marcação e recuperou a bola Chutão para frente Chutão para frente A medida de bola Moura Moura cruza Moura cruza Metida de bola ali para o companheiro E está armado o contra-ataque Alonso Toque pelo alto E ele tenta afastar o perigo Subiu alto e tocou de cabeça Bela defesa do goleiro Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Chegou para longe e tirou o perigo dali O Ender Chegou e cortou A equipe ganha o lateral Moura Moura Hum rapaz Espetáculo sonolento Para vocês hoje Zero a zero Lucas Fernandes Por que esse passe comprido que ele fez? Olhou e cortou essa bola Moura Fernando Lançou para frente Alonso pedindo a bola ali na frente É lateral Chegou a hora da substituição Chegou a hora da substituição Deixou para trás a defesa A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio Belo drible Enganou a marcação A batida Mandou mal O time precisa atacar mais Finalizar mais Está atrás também na estatística de conclusão A gol Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco Ele estava esperto no lance A marcação adiantada está impecável Concordo contigo Pelo menos por hora Com a ajuda também da arbitragem Não está se complicando nos impedimentos É uma estratégia muito legal Eles se sufocam o adversário na origem da jogada Ou mesmo na conclusão E não dão espaço para o Rui Galeri Agora é a vez de Galeri É meus amigos Mais da metade do segundo tempo E ninguém com disposição para balançar a rede André está voando pela direita E se ninguém chegar sem entrar com o bola e tudo E ele consegue afastar a pressão Alonso Recebeu o passe Fez falta sim E a vez de Galeri E ele consegue afastar a pressão E ele consegue afastar as redes sociais E ele consegue afastar as redes sociais Alisson Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área Que cruzamento horroroso, hein? Luiz Gustavo Vai mandar a bola direto para o ataque Moura E ele recebe em boa posição na ponta O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance Vem a batida Pegou mal demais Como o time está finalizando pouco Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa Alain Bateu para frente Alonso se posiciona para receber Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol Fernando Tentou a metida de bola Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe A metida de bola pela direita Abriu ali pela direita Olha lá, ela está indo para o meio da área Limpou a área ali atrás Estão jogando bem, estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né Milton? Alisson cruza Desarmou a diva Jogou A defesa soltou um suspiro e caríble agora, hein? Essa é a típica jogada que deixa a torcedora Treinador, religioso Qualquer impaciente irritado Mas de pura desprecência A intergente nova entrando em campo Ele chegou por ali para limpar o lance Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar Entrou na área Pode tentar no gol da vitória É agora Tem a chance Está no fim Tem que levantar a área Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Emerson procurou alguém ali na frente Jogou a bola lá para frente Se eles querem Apitou ali o juiz Falta marcada Rodrigo Boa troca de passes Erra deu Passe para frente Ele está tentando achar um espaço Chegou junto e conseguiu roubar a bola Alonso Rodrigo E eles ligaram o contra-ataque Passou pelo marcador Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Valida salary Mais Onde Agora Ou Ou Agora Valida Sejam Passe para frente São сколько E aí Emma Boa 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 Galeri Lá vem o passe pelo alto Conseguiu afastar o perigo Não vai acontecer mais nada O Juiz está encerrando a partida Quem gosta de futebol vai gostar mesmo do 0x0 Como isso que nós vimos aqui hoje Algum comentário sobre a partida de hoje? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória Mas no final das contas um empate Um pontinho assim não é ruim Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa Até a próxima Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão